Pessoal, vamos falar sobre a ação no STF que propõe acabar com o nome pai e mãe nos formulários. Vamos entender esse assunto e o que pode mudar disso aí no final das contas, né? Essa notícia foi sugerida por Encontrei o Peter na churrascaria sábado, Peter o nosso Obelix Ancapsunês e servidor público do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, devido a pedidos aí de alguns patrocinadores do canal, agora no mês de dezembro, estamos chegando próximo ao Natal, eu vou usar o gorrinho do Papai Noel em alguns dos vídeos. Eu não vou usar em todos não porque fica muito repetitivo, mas em alguns dos vídeos eu vou usar o gorrinho do Papai Noel aqui. Eu peço licença de vocês pra isso, né? Enfim, essa notícia aqui é sobre o que aconteceu, né? A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais e Intersexos, uma associação de LGBTs, né? Entrou com uma ação no STF pra discutir a dificuldade que casais tem na hora de registro de filiação. Qual que é o problema que eles colocam? Você tem hoje em dia pais que são do mesmo sexo. Dois homens, duas mulheres, que adotam crianças ou têm crianças através de procedimentos específicos. E isso, segundo eles, gera um grande desconforto pra esses casais homoafetivos, dificultando o registro correto das crianças, né? Então, eles partem do princípio de que já existe uma decisão do STF de que há uma absoluta igualdade entre as relações homoafetivas e heteroafetivas e, portanto, que deveria haver essa mesma ligação nesse caso. Então, a ideia é retirar os campos pai e mãe nos formulários públicos e passam a valer a indicação de filiação 1 e filiação 2 a partir daqui. Então, ou seja, não muda grande coisa. No formulário que você vai ter que preencher, em vez de estar o nome do pai e o nome da mãe, vai estar filiação 1, filiação 2 e coisa e tal. A verdade é que isso já está acontecendo em um monte de lugar, tá? Eu não sei se vocês já repararam isso. Ok que nos documentos oficiais você ainda não tem, ainda tem lá o nome do pai e o nome da mãe. Em muitos lugares ainda tem o nome do pai e o nome da mãe. Mas existe um grande número de lugares, fichas de escola, clubes, até formulários na internet. Você comprar empresas que são mais woke aí, você vai encontrar esse tipo de coisa. Não tem nome do pai, não tem nome da mãe, tem filiação 1 e filiação 2. E, bom, existem uma série de considerações sobre isso daí. A primeira consideração que eu faço sobre isso, primeiro, olha só. Antes de mais nada, não tem absolutamente nada contra casais ou afetivos terem filhos e coisa e tal. Acho que a coisa mais natural do mundo, como eu falo, do ponto de vista libertário, meu amigo, o que você faz é um problema seu. Desde que você não agrida a propriedade privada de outra pessoa, qualquer um é livre para fazer o que quiser, não tem nada de errado, não tem nenhuma diferença entre um casal heterossexual e um casal homossexual. A única diferença que pode ter do ponto de vista libertário é se um agredir a propriedade privada de outro. Aí você tem uma diferença. Agora, com relação à moral, isso daí, meu amigo, cada um tem a sua, não tem problema nenhum, cada um que cuide da sua vida. É uma coisa difícil pra caramba você ser feliz. Eu acho que todo mundo tem o direito de buscar a felicidade da melhor maneira que encontrar na vida. É uma coisa difícil, não é fácil não, hein? Não pode invadir a propriedade privada de outra pessoa. Aí você está agredindo a ética libertária. Mas, enfim, qual que é a questão, qual que é o grande problema aqui? Eles querem tirar a indicação de pai e mãe. E eles falam que é porque isso agride as pessoas, os homofetivos. Eu não sei se isso é realmente um problema muito grande. Como eu sei, eu nunca tive esse tipo de problema, mas é uma situação minha. Porém, eu fico pensando se isso realmente é uma coisa que é tão complicada assim ou não. É o que eu vejo com a maior parte das causas homoafetivas que tem aí, né? Já falei isso em outros vídeos, inclusive. Eu não discuto que isso seja um problema. Que tem pessoas que realmente ficam, se sentem agredidas por esse tipo de coisa ou se sentem diminuídos por esse tipo de coisa. Eu não duvido que isso seja um problema. A minha questão é se isso é um problema grande o suficiente pra julgar, pra justificar um negócio desse tamanho, esse tipo de coisa. O Brasil tem um grande número de problemas muito maiores. A sociedade nossa tem um grande número de problemas muito maiores do que meramente algo que tá escrito no papelzinho ali. E isso eu vejo com a maior parte dessas causas LGBT. E eu acho, inclusive, eu já falei pra vocês em outros vídeos, que isso é um dos motivos pelo qual a esquerda tá perdendo tanta relevância no Brasil. Porque o problema do brasileiro médio, meu amigo, é o que ele vai comer amanhã. Como é que ele vai sobreviver. Ah, não, mas o pronome neutro no formulário, não sei o que lá, isso dói mentalmente na cabeça. Meu amigo, olha só, tudo bem, é um problema. Não tô dizendo que não seja um problema. Mas olha só, é um problema deste tamaninho. Se você comparar com outro problema, que é o problema maior da maior parte dos brasileiros, que é, caramba, como é que eu vou ter comida pra comer amanhã, pra sobreviver um novo dia amanhã. Então, isso é um ponto que me parece meio que pacífico, né? Não estou dizendo que não é um problema, mas é um problema que, caramba, precisa criar esse negócio todo, precisa gerar essa comoção, agir no governo, né? É uma crítica que eu faço. Se é certo ou não, não me interessa. Eu acho que isso daí, o mais correto seria deixar para as entidades, cada uma fazer a sua. O grande problema do governo é esse. É quando você é obrigado a aceitar um negócio ou recusar um negócio. Essa que é a grande problema. Repara, como eu falei pra vocês, já tem várias escolas aqui no Rio de Janeiro que já botam filiação 1, filiação 2. Já tem um monte de loja que faz isso. Então, é aquele negócio. Se você se incomoda, se você é heterossexual e se incomoda com isso, pronto, não coloque o seu filho naquela escola. Coloque na outra escola que ainda coloca lá pai e mãe. Se você não quer comprar numa loja que o formulário de filiação, o formulário de compra está lá, filiação 1, filiação 2. Aliás, dando uma dica aqui de segurança da informação, hein? Se você não precisa da informação, nunca peça a informação. Pedir uma informação que você não precisa no seu site é comprometer a segurança do seu site. Você vai estar com um dado que é um problema agora, é uma vulnerabilidade sua estar com aquele dado guardado se você não precisa dele. Então, a maior parte das lojas não precisa saber o nome do pai e da mãe. Então, não peça. Não bote lá. Mas, se precisar, a loja, lógico, é livre pra colocar o que ela quiser. E se ela quiser colocar pai ou mãe, ou quiser colocar filiação 1, filiação 2, perfeitamente razoável. Aí, o casal homossexual que se sente incomodado com uma escola que pede pai ou mãe, ele pode mudar pra outra escola e vice-versa. Repara como o grande problema dessa história toda é o governo. É o fato de haver uma entidade coercitiva que todo mundo deve obedecer. Por quê? Porque, no caso do governo, eu não posso falar Ah, não, eu não quero minha identidade nesse negócio aqui. Não, porque ele está pedindo pai e mãe ali. Eu não gosto de pai e mãe. Eu quero filiação 1, filiação 2. Então, eu vou deixar isso daqui e vou pro outro governo. Eu não posso fazer isso hoje. Então, fica essa briga e coisa e tal que nunca tem como resolver. Cria-se uma celeuma, cria-se uma divisão na sociedade sem necessidade. O correto era proibir o governo de ter identidade das pessoas. Esse negócio brasileiro... Aliás, eu acho incrível isso. Como que brasileiro é confortável com certidão de nascimento, carteira de identidade... Cara, isso tudo é violação de privacidade. Isso tudo seria... O governo não pode exigir isso. É um erro esse negócio. Se você aceitar essa coisa de carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento... Putz, grila. Isso é uma invasão da sua privacidade. O governo não tem direito de te exigir isso. É um absurdo esse tipo de coisa. Infelizmente, como gerações passadas nossas não lutaram contra isso, hoje em dia é muito difícil você reverter. Até na cabeça de muita gente. Não, mas sem identidade? Como é que eu vou saber se a pessoa é... Ô porra! E quem diz que identidade te ajuda nisso? Enfim, é só a burocracia do governo. É só o governo invadindo mais a sua privacidade. O que eu acho disso daqui? O Nunes Marques devia aproveitar e acabar com identidade no Brasil. Isso seria a melhor coisa. Acabar com todos os formulários que as pessoas precisam preencher em todos os órgãos públicos do Brasil. Ninguém mais pode ser identificado pro governo. Você quer aparecer? Você vai fisicamente lá. Você é você porque você está fisicamente lá. E ponto final. Acaba com essa coisa de identidade, certidão. Pô, isso é um absurdo completo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.